Eu podia ir andando e você ir fazendo a chula lá. Vai, 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 vai. Eita, gaúcho bom! Está a ponto X informática. Você que quer fazer bom negócio, corre porque ele tá sempre animado. E gente animada é boa pra fechar bom negócio. Então, pode correr porque tem, inclusive, promoção especial no Pentium 4 essa semana. Essa semana, substituindo um pouco ali da AMD, Super Maquinão, Pentium 4, Drive 3 em 1. Ou seja, grava-se o CD e tem um leitor DVD no mesmo drive. Monitor de 15 polegadas, digital, impressora Lexmark Z22, colorida e estabilizador registrado pelo IMET. Tudo a pronta entrega é financiado até 24 cheques. Olha, e o banco é que você pode dar o primeiro pra 30 ou 60 dias. Você pode fazer até tudo pelo telefone, viu? Tem um monte de consultores de venda, eles são gabaritados pra tirar qualquer dúvida que você tenha. E outra, a entrega técnica é gratuita aí em qualquer lugar da Grande São Paulo. E depois a assistência técnica, é própria? A assistência técnica é própria, traz o computador aqui atendido na hora. Não vai ficar sem um micro esperando 7 dias, 10 dias, não. Vem, deu pra mandar a academia, se der algum problema, trocado na hora, sai com a máquina embaixo do braço, sem problema nenhum, suporte técnico gratuito por telefone. Tem qualquer dúvida, só liga, nossos consultores estão ali, nossos textos chorados na hora. Quanta firme essa loja, né? Tem mais, se você é funcionário público da Prefeitura Municipal de São Paulo... Financiamento direto na Folha, sem consulta, SP6 Serasa em até 36 vezes. Funcionário da Prefeitura Municipal de São Paulo. Faz o seguinte, ele não gosta de contar o preço, mas ele pede pra você deixar ponto X por último. Então, dá uma pesquisada, deixa pra negociar aqui no final. Só que chega aqui e chora, pede tudo que você tem direito, porque ele falou que não vai perder venda esse final de semana. E tá te esperando. Aqui na Serra de Jureia 250, no Tato, a pé pertinho do metrô, telefone... 61982297... Tem estacionamento na frente da loja, ponto X informática. Pode correr. Vem pra cá, tia.